Oi, oi meus amores, vem com vocês, gente, começando mais um vídeo aqui no canal, arrancando os cabelos já aqui. Ai, gente, o vídeo de hoje é um vídeo em colaboração com vocês. Quem não me segue lá no Instagram, segue lá, é o Banda Wardenandine, porque o vídeo vem de lá, ok? Eu postei uma foto lá no meu store e falei pra vocês me enviar as melhores fotos de vocês, não, a melhor foto de vocês, pra eu reproduzir. Gente, sério, vocês me mandaram várias fotos lindas, 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 e agora eu vou reproduzir. Na verdade, eu vou tentar reproduzir, tentar deixar o mais próximo, o mais idêntico à de vocês, mas claro que não vai ficar igual, porque a foto de vocês tem o jeitinho de vocês, tem, assim, a forma de vocês, claro, é óbvio isso, né, gente, não precisa nem falar mais que isso. Mas vamos lá, a primeira foto eu vou colocar depois aqui pra vocês, porque é uma blusa assim, gente, ela é de alcinha e ela é preta. Mas antes de tudo, gente, eu peço pra você deixar o seu like, você que participou do vídeo, compartilha para as suas amigas, para seus parentes, para todo mundo ver você aqui no YouTube. Eu espero que vocês gostem e obrigada a vocês que viram as fotos, tá? Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais aqui no canal. E é isso, gente, então bora pro vídeo. Gente, a primeira foto é essa, olha que lindo o cabelo dessa guria, maravilhosa, e olha esse carão que ela fez. Será que eu consigo? Vamos tentar, né? Eu tô aqui tentando tirar a foto daquela linda, só que o cabelo dela é bem diferente do meu, né? O cabelo dela é bem cacheado, então dá um destaque maravilhoso na foto. E eu não tô conseguindo, tô conseguindo, gente, a Lorena tá ali atrás se maquiando. Mas vamos lá, essa foto tá maravilhosa, gente, achei linda. E o ângulo que ela pegou e a boca dela, então, linda demais. Gente, essa foto tá cansando o meu braço de uma forma, vocês não têm noção, tá difícil, o formato do rosto dela é bem diferente do meu. E aí o ângulo da foto já fica outro e tá um pouco complicado, olha aqui a fotinha dela. Ai, gente, tô com dor nesse braço aqui, ó. Ai, mas vamos nessa, né? Vamos firme, deixa eu conferir aqui o resultado de algumas fotos que eu tirei. Se não ficou boa, eu vou tirar mais. Gente, consegui tirar uma foto parecida com a dela, não super parecida, né? Ai, gente, meu braço, pé de arrego, pé de aqui, ó, pra ficar quietinho. Ai, meu Deus, mas vamos nessa que tem mais outras fotos aqui de muitas gurias lindas, lindas, lindas. Próxima foto, deixa eu ver, é que eu tô assim, gente, gravando as... Eu tô tirando, na verdade, as fotos que é externa, quer dizer, interna, né? Eu tô aqui dentro de casa. Eu tô tirando as fotos primeiro que eu consigo tirar dentro de casa. E as fotos que eu não consigo tirar dentro de casa, eu depois eu tenho que ir pra fora e tirar lá fora. Aqui tem algumas gurias aqui que me mandou umas fotos que dá pra fazer em quarto, outras na área de casa. Então, agora eu vou tentar tirar essa foto aqui, ó. Olha só, conseguem ver? E é isso, o cabelo dela é rosa ou vermelho, não sei, e meu cabelo normal. Mas vamos nessa, né, se eu conseguir tentar editar essa foto. Vamos ver se eu consigo. Mas vamos nessa. E eu não tenho essa blusa, amiga. E agora? Não tenho uma blusa assim. Gente do céu, eu tô com uma dor no meu braço. Ai, aquela foto me custou uma dor no braço. Blusa azul, gente. Eu preciso de uma blusa azul. Amiga, eu troquei de roupa. Olha só, eu tive que colocar uma blusa branca. Não tenho uma blusa azul igual a sua. Mas, como eu não tenho, eu vou tentar tirar uma foto assim, igual você tirou. E é isso, você fez uma cara de brava. Vamos nessa, vamos tentar. Consegui tirar essa foto, gente. Essa foto foi até fácil, não foi tão difícil. Mas não ficou muito parecida. Porque o cabelo dela é vermelho. Ou rosa. Não sei ainda. Não consegui definir a cor do seu cabelo ainda. Comenta aqui qual é a cor do seu cabelo. Minha irmã tá aparecendo ali. Agora, meus amigos, minhas amigas daqui do canalito. Eu vou tirar essa foto aqui, ó. Essa aqui é minha irmã. Essa aqui que tá comigo, gente. E ela está com a blusa. Então, eu vou fazer você tirar essa blusa. Porque eu preciso. E detalhe, a blusa é minha. Mas tudo que é meu é dela. Tudo que é dela é meu. E essa blusa aqui é dela. Enfim, né, amor? Tá, então vamos nessa. Eu não vou fazer uma maquiagem igual a dela. Eu acho que eu vou fazer só um olho gatinho, talvez. Pra ficar um pouco mais parecido. Ainda bem que eu tô aqui no mesmo quarto, né. Só tá um pouco desorganizado. Vou mostrar pra vocês. Olha ali a bagunça. Guarda-roupa aberto. Mas é isso. Meu rosto. Eu não gosto de aparecer. Mas é isso, gente. Vamos lá tentar fazer essa foto aqui da Lorena. Eu consegui, gente. Ou não. Se vocês soubessem a dor que eu tô nesse braço. Essa foto aqui da minha irmã e aquela outra foto, gente, fez meu braço tá doendo até agora. Fez meu braço tá doendo até agora. Falei certo. Ai, que dor. Eu acho que eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Lorena, nem fazer massagem de mim. A próxima foto lá fora. Então eu vou ter que descer lá embaixo, lá no lugar que é mais produzido, mais elaborado. Pra tirar essas fotos. Porque essas três fotos, assim, são em lugares diferentes daí. Então, vamos lá, né. Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. Deixe seu like. Se você já tá gostando do vídeo, né. Eu tô falando muito rápido porque eu tô agitada hoje, né. Vocês me conhecem. Sou muito agitada, muito elétrica. Mas é isso, gente. Bora lá continuar os vídeos. E é isso. Beijos. Meus amores, já estou aqui no lugar onde vai ser a próxima foto. Vai ser, na verdade... Deixa eu ver quantas fotos eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro. Acho que vou fazer umas quatro... Opa. Vou fazer umas quatro fotos aqui. Não nesse lugar aqui, exatamente. Mas no ambiente aqui, como tem essas madeiras aqui. Tem umas fotos que precisa disso. Gente, esses bichinhos que vocês devem estar vendo, tipo, voando aí pela tela. Se chama minguinho, tá. Que tem muito. Ainda mais em época de milho e tudo mais. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês o lugar e a foto depois, como que ficou. E nessa próxima foto eu vou fazer aqui, ó. Sentadinha aqui. Ela está sentada aqui, assim. Não necessariamente em um banco, assim, né. Em um de madeira, só que pequeno, menor. Só que é esse que eu tenho no momento. Mas acho que vai ficar bem bacana, bem legal. O jeito da foto, a represa atrás, os matinhos. Os matos não, né. As árvores. Enfim, acho que vai ficar legal. Gente, a próxima foto é aqui. Vocês podem ver depois o resultado. É o mesmo lugar. Porém, a cadeira, a mesa, na verdade, está atrapalhando. Porque é o mesmo lugar. Ela já veio aqui onde eu moro. Enfim, eu conheço ela e tudo. E é aqui que ela tirou a foto. Apoiou aqui no banco. Enfim, eu vou tentar fazer o mais parecido. Só que, claro, vai ficar a minha cara, o meu jeito, né. E aqui, como vocês podem ver, é o tempo e o jeito que está. Mas é aqui que eu vou fazer. Só que essa mesa está atrapalhando. Porque ela estava bem ali. Mas é isso, gente. As próximas fotos eu vou fazer ali. Naquele lugar. E vai ficar bem legal o fundo com uma outra foto. Ficou muito idêntico. E a árvore com uma outra foto que eu vou fazer. Também vai ficar bem parecido. Então, ali vai ser os dois lugares que eu vou tirar as duas fotos que eu vou colocar na tela pra vocês. O antes e depois. Pra vocês conferirem o resultado. Mas é aqui que eu vou tirar. Vamos indo tirar uma foto agora pra vocês. Que vai ser aqui, ó. O lugar é aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, assim, ó. Por causa das madeiras aqui. Aí, né, já... Aí vai combinar muito com uma foto que tem... Claro que as madeiras não é a mesma, né. Muito parecida, gente. Mas é o que temos, tá. E o legal é isso, sabe. Você fazer as fotos e as fotos ficar com a sua cara, o seu jeito. Porque quando você vai tentar reproduzir uma foto. Ou vai se inspirar em uma pessoa pra fazer uma foto. Você, assim, você se inspira na pose, no ambiente, no look, sabe. Mas, assim, o jeito. A essência da foto é sua. A edição é sua. Então, isso que é o mais legal, sabe. Eu adoro fazer isso. Eu adoro reproduzir fotos das pessoas, das seguidoras, de outras pessoas. Enfim, gosto muito. Tô olhando aqui a piscina, gente. Porque, geralmente, tem rã aqui, sabe. Quando fica muito tempo parado, geralmente tem rã. Só que, né, não tem. Graças a Deus. Eu tenho pavor de rã. Olha onde eu tô andando agora. Tô dando umas voltas aqui, ó. Ai, gente, eu amo ficar aqui, sabe. Ai, é uma paz. Meninas, vai ser aqui a próxima foto. Vou pegar essa florzinha aqui. Ela utilizou uma florzinha. Vou colocar aqui. Aqui é o melhor lugar que eu achei. Porque é grama, né. Ela está perto de grama e um fundinho de flor, assim. Olha os matinhos, mas é aqui que eu vou fazer. Eu estirei a foto ali, aqui pertinho de casa. E essa foto foi um pouco difícil, porque corpo diferente. A roupa não tão parecida, né. Short, blusa, mas nem tão parecida. E é isso. Eu espero que vocês tenham achado, pelo menos, o intuito, né. A vibe da foto tenha ficado um pouco parecida. Vê aí o resultado e me diz o que vocês acharam. É isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Eu reproduzindo algumas fotos de vocês. Se vocês querem mais vídeos assim, deixe seu like. Comenta que queremos mais vídeos, assim, sobre fotos. Você reproduzindo nossas fotos. Aí eu faço mais uma enquete lá no Instagram. Vocês me mandam suas fotos de vocês. E eu reproduzo aqui no canal, tá bom, gente? Um big beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deixe like aqui no canal pra eu saber que vocês gostaram. Tá bom? Beijo novamente. Tchau, tchau, gente. Um abraço no vídeo. Um abraço no vídeo. Um abraço no vídeo. Um abraço no vídeo. Obrigado.